Quem aí já assistiu um vídeo novo que a gente postou? Tipo de pessoas que assistem filme? Tira print agora, vai. Tá vacilando? Acabamos de comprar um monte de acessórios para os vídeos, com as pessoas dos nossos parceiros aqui, Carlão. Antes, Leandro, estão vindo ali. Ainda vamos gravar hoje, vamos gravar. Cara, eu entrei nessa loja. A minha vontade era de levar a loja todinha. Eu saí de lá porque eu não estava aguentando mais. Eu sou totalmente desconsumista. Olha aí, que gordinho lindo. Botei uma foto, vamos. Eu estou achando tão bom ficar de cara no sal. E tu, João? Bota a cara no sal, querida. E tu? Também. Oh, meu irmão, ele não sabe me estar vendo, mas ela também. Agora eu estou aqui no plano contra a luz, né? Para valorizar um pouco a minha filioeta aqui da minha orelha, que é enorme, por sinal. Eu tenho um complexo na minha orelha, mas eu acho que é a coisa mais enorme do mundo. Mas não é, a parte mais enorme do meu corpo é meu... Não valei nada. É o meu bíceps. E o vídeo que a gente está gravando hoje aqui, nada mais, nada menos. Aqui é um dos temas mais pedidos e de toda a história do chafuraria. Tipos de velhos. Esse promete. Quem aí quer participar do próximo vídeo do chafuraria? Daqui a pouco vai sair vídeo no canal 2, que é nesse link aqui, e você vai entender como. Participa, assiste, participa. Eu quero muito que você participe, por favor. Tchau, tchau.